E aí pessoas, bom então mais um unboxing aqui no canal, essa semana está cheia de unboxings, dessa vez eu vim trazer para vocês uma placa-mãe, uma placa-mãe LGA 2011 X79, ou seja, uma placa-mãe para processadores LGA 2011 de primeira geração. O método de envio foi o Aliexpress Standard, ela custou para mim R$ 322,00 e demorou cerca de 23 dias para chegar até a minha casa. E no caso não foi taxado, como sempre passou tranquilo. É uma loja nova, o nome dela é SZ e eu resolvi testar para mostrar para vocês se valia a pena mesmo. Eles colocaram uma coisinha diferente aqui na embalagem da placa, eles enviaram um papel com as informações detalhadas sobre o envio, o valor que eles declararam e tudo mais. Então isso aqui é uma coisa interessante, porque as outras lojas que eu vejo, elas não fazem isso. Essa é uma loja nova, mas o cara foi bem atencioso comigo também, ele tinha feito um envio com um valor menor e depois resolveu enviar com um valor maior para não dar problema na receita. E ela veio muito bem embalada, usaram material anti-choque, parecido com isopor. E como vocês podem ver, a caixa veio sem problemas, X79, já 2011, com 4 slots DDR3, entrada SATA 3 e entrada USB 3.0. É uma placa-mãe da marca Jincha, assim também como era a minha placa-mãe antiga que eu já trouxe aqui. Só que essa aqui tem alguns adicionais. Após abrir a caixa, a primeira coisa que a gente vê já é o manual, seguido dois parafusos com a pasta térmica. Após isso vem um cabo SATA 3 e o espelho dela, que é um espelho comum. Além disso, também ela vem com a base própria para o soquete dela, que parece um pouco com aqueles coolers da Aego e da Snowman, mas não precisa usar a do cooler, eu posso usar a própria que vem na placa e até um pouco mais resistente também. E aqui está a placa, veio bem protegida também e sem nenhum problema, só que dessa vez ela veio sem bateria. Alguns vendedores enviam com bateria, outros sem, mas isso aqui é baratinho de comprar, cerca de R$ 2,00, R$ 3,00, dependendo onde você morar. É uma bateria comum que você usa em controle de carros ou afins. Vamos começar com a parte lateral aqui e mostrar o que ela tem de saídas. Então, ela tem aquelas saídas antigas de teclado e mouse. Após isso vem duas saídas USB 3.0, seguidas de duas 3.0 e depois mais duas 2.0. E além disso, nós temos um áudio com mais canais do que o normal. Como eu havia dito, ela veio sem bateria, mas é tranquilo isso. Aqui é onde fica o conector de 8 pinos para a fonte, alimentação. Esses 8 pinos aqui me deixam mais confiáveis do que placas-mãe com 4. Significa que ela tem uma segurança um pouco maior, pelo menos deveria significar. Ela vem com dissipador no VRM, a minha outra não vinha, então isso já é uma coisa interessante e é muito bem feitinho. Tem um acabamento melhor do que a outra, mesmo que seja da mesma marca, mas tem sim. E temos aqui dois slots de memória DDR3 de um lado e dois do outro. Lembrando que ela vai aceitar tanto memória para servidor quanto memória normal. Aqui nós temos o slot M2, que é para o SSD NVMe, um novo padrão de SSD. Aqui o PC X-Express X16 e aqui o dissipador para o chipset, com a marca da Jincha nele. Bem interessante, gostei desse detalhe a mais. Já vi algumas versões dessa placa-mãe que não possui esse dissipador aqui. Aqui no canto, primeiramente, nós temos o speaker, que é um pouco diferente do normal, mas funciona do mesmo jeito. Depois disso, nós temos duas saídas SATA 3 e duas saídas SATA 2. Um dos motivos por eu pegar essa placa-mãe é porque ela tem duas saídas SATA 3, enquanto a maioria que eu vejo por aí só tem uma saída SATA 3. É um detalhe diferente, algumas pessoas não se importam, mas eu queria. Embaixo tem muitas conexões, como vocês podem ver, ela vem com USB 3.0 também, a outra também vinha, e no resto parece estar tudo nos conformes. Ah, e outra coisa é que a distância entre as conexões é bem maior do que na outra placa. Eu não sei se vocês lembram, mas eu vou deixar o vídeo na descrição. A outra placa ficava muito perto as memórias e a placa de vídeo. Elas acabavam quase batendo e também não era muito legal isso. Eu prefiro mais espaço aqui para colocar o cooler, as memórias e a placa de vídeo. Parece bem fixo essa saída SATA 3, não é igual daquela placa-mãe da Colorful, que estava muito mole, infelizmente. E é isso aqui, a placa-mãe. Falta testar para ver se vai funcionar direitinho, mas a primeira impressão foi muito boa. Eu gostei do que vi. Vamos lá instalar então. Então pessoas, aqui já conectei tudo, toda a placa-mãe. Eu estou usando no momento 4 memórias DDR3 1866 MHz para servidor, o cooler da AIGO, a placa de vídeo RX 480. Como vocês podem ver, ficou bem mais separado do que na outra placa-mãe. Não tive tantos problemas para conectar tanto o cabo de força, quanto o cooler, quanto a placa de vídeo. E agora vamos ligar para ver o que vai acontecer no primeiro boot. Geralmente demora um pouco. Mas não aconteceu isso com essa placa-mãe. Ela até reconheceu bastante rápido o processador. E aqui está a BIOS dela, para quem tem essa curiosidade. E uma coisa que eu tenho que adiantar já, é que essa BIOS, ela está bem parecida com a da minha placa-mãe antiga. Existem pouquinhas diferenças, mas nada demais. Outra coisa que está parecida é porque eu procurei bastante e não vi opção de overclock. Então caso você goste de overclock e tudo mais, essa placa-mãe aqui não tem. Assim como a outra também não tem. No momento dessa parte desse vídeo, eu estava usando o S5 2650. E aqui o demonstrativo do que existe na placa-mãe, para que você possa comparar com a sua ou algum que você esteja em mente aí. No momento a memória está sendo limitada para 1600 MHz, mas isso é por causa do processador. Ela aceita realmente 1866. Bem, tem mais algumas opções aqui no chipset. Mas é isso mesmo. A maioria das coisas já vem configurado. Eu só vou mudar mesmo o SSD, que é onde eu faço o boot, que está errado. E o resto eu vou deixar do jeito que vem mesmo. Por enquanto, só para testar, ligar o computador e ver se vai funcionar. Vamos ver então. E realmente ligou, sem problemas algum. Estou no Windows já, mas dessa vez com outro processador. Estou com o S5 2640, que foi o que eu resolvi usar para teste nesse vídeo aqui. Eu já trouxe esse processador aqui outras vezes no canal, e eu vou deixar nos cards aí os vídeos que ele já apareceu. O que eu quero fazer nesses testes agora, que eu não vejo muitos canais fazendo, é a demonstração do Quadri Channel. que é uma coisa muito famosa nesses processadores LGA 2011. Todo mundo fala deles, e todo mundo faz contabilidade com base no Quadri Channel. Mas será que o Quadri Channel faz tanto efeito assim? Será que ele é tão importante? Eu vejo algumas pessoas usando essa plataforma aqui, mas elas sempre falam do Quadri Channel. Eu não vejo quase ninguém testando em apenas Dual Channel. Então é isso que eu vou fazer nessa parte do vídeo. Testar algumas coisas para vocês e demonstrar. A primeira coisa vai ser no CPU-Z. Enquanto com o Quadri Channel ele fez 1613 pontos, com o Dual Channel ele fez 1585 pontos. Pequena diferença, houve, mas não tanto. Vamos agora para o WIDA64 que ele vai fazer alguns testes de memória. Então primeiramente vai ser do Quadri Channel de novo. Aqui estou com a comparação de leitura. Ele fez 37.600 pontos de leitura no Quadri Channel. Enquanto no Dual Channel ele fez 20.140 pontos. Já na escrita ele fez 38.700 pontos com Quadri Channel e 19.800 pontos com Dual Channel. Na copy ele fez 35.600 pontos no Quadri Channel e 19.200 com Dual Channel. Já na latência eu percebi que não há mudança. A latência continuou a 83.3ms tanto em Quadri Channel quanto em Dual Channel. Outra coisa desse teste aqui que eu estou usando memórias normais nele e não aquelas de servidor que eu tinha mostrado antes. São memórias da Atermiter de 1600 MHz, mas no caso elas estão funcionando somente a 1333 por conta do processador. Mas esses benchmarks sintéticos eles não informam muita coisa em relação ao desempenho real. Então eu vou usar aqui o MediaCoder como base para vocês verem a diferença realmente de desempenho. Enquanto com o Quadri Channel a conversão durou 337 segundos, com o Dual Channel a conversão demorou 349 segundos, ou seja, uma diferença de 12 segundos na conversão de um arquivo de 5 minutos, o que na verdade não é muita coisa. Então apesar do que aqueles testes fizeram parecer uma distância bem grande das memórias, essa diferença em pelo menos no conversão, em render e tarefas de áreas pesadas não vai ser tanta coisa assim. Mas pode influenciar em jogos, certo? Então eu também vou trazer alguns testes que eu fiz em jogos para mostrar para vocês se realmente faz tanta diferença sim. O primeiro jogo que eu estou testando aqui é o FOSA Horizon. Eu testei tanto na qualidade gráfica baixa quanto na qualidade gráfica ultra. Esse primeiro gráfico aqui é o da qualidade gráfica no baixo, no muito baixo. Então com o Quadri Channel a contagem média de FPS foi de 114 e a contagem de travamentos foi de 42. Lembrando também que eu estou com 16 GB de RAM. Já com o Dual Channel a média ficou em 116 FPS, até um pouco a mais, mas eu vou desconsiderar isso, colocar como empate. E a contagem de travamentos ficou em 55. Então travou um pouco mais do que o Quadri Channel, ainda assim não foi grande coisa. Foi cerca de 10 travamentos a mais, travamentos esses que provavelmente não vão te atrapalhar quando você estiver jogando, você provavelmente nem vai perceber. Já no FOSA Horizon no Ultra, com o Quadri Channel ficou em 76 de média de FPS, com 4 travamentos. Já no Dual Channel ficou com 76 de FPS também, com a contagem de travamentos em 18. Ou seja, novamente um empate na média de FPS, mas com travamentos a mais para o Dual Channel. Só que lembrando também que esse Dual Channel aqui eu estava com 8 GB, e a Quadri Channel com 16. Pode influenciar um pouco também. Ainda assim, os dois resultados foram muito bons para mim. O segundo jogo é o Assassin's Creed. Primeiramente no muito baixo, a média de FPS com o Quadri Channel ficou em 54 FPS. Mínima de 14, máxima de 75, com um ou dois travamentos ali fortes. Já no Quadri Channel, no mínimo, a média de FPS ficou em 50. Ou seja, dessa vez foi menor, 4 FPS. A mínima ficou em 11 e a máxima 75. Pelo menos no mínimo então, realmente, o Quadri Channel dessa vez levou uma vantagem. Não muito grande, mas levou 4 FPS na média e na mínima. E teve um pouco mais de travamento também, novamente, no Dual Channel do que no Quadri Channel. Já numa qualidade de gráfica um pouco maior, estava de um ponto atrás do máximo. O Quadri Channel ficou com 35 FPS de média, a 14 de mínima e 61 de máxima. Já, por que viu que pareça, o Dual Channel ganhou na média de 39. Ganhou na média de mínima, só perdeu na máxima, que ficou em 57. Mas devo admitir que também teve travamentos a mais do que no Quadri Channel. Ainda assim, um resultado bem interessante para os dois lados. O último jogo que eu vou testar é o Shadow of Tomb Raider. No mais baixo, o Quadri Channel ficou com a média de FPS de 70. Poucos travamentos. Ficou bem legal. Já com o Dual Channel ficou na média de 69 FPS. Ou seja, somente um abaixo. E dessa vez eu não vi os travamentos como eu tinha visto no Assassin's Creed. Nesse jogo aqui ficou mais tranquilo para a memória. Já na qualidade gráfica alta, a média do Quadri Channel ficou em 45 FPS. E do Dual Channel ficou em 46 FPS. Também sem muitos problemas de travamentos, tanto de um lado quanto do outro. Ou seja, empate técnico no Shadow of Tomb Raider. Empate técnico no Asphalt. E uma leve vantagem para o Quadri Channel no Assassin's Creed Odyssey. Outra coisa que eu aproveitei para gravar é o Shadow of Tomb Raider. Com a RX 570, mais S5 2640, mais Quadri Channel e 16 GB de memória. Tudo isso para mostrar essa situação aqui que também ocorreu no i5 3570. Onde o i5 ficou com uma média de FPS em 20. Algumas pessoas falaram que estava gargalando muito e tudo mais. Mas testando com esse processador aqui, nas melhores configurações dele. Quadri Channel e uma memória muito maior. Ainda assim, a quantidade de FPS não aumentou. É claro que o S5 2640 não é um processador tão top da plataforma LGA 2011. Mas é um processador melhor do que o 3570. Até porque eu já fiz outros testes no canal, outros comparativos. Eu vi que o S5 consegue segurar melhor as placas. Mas, ainda assim, aquelas quedas do i5 3570 se repetiram no i5 2640. Então, o que me indica que nesse resultado aqui, o processador não era o problema. Era realmente a placa de vídeo. Mas não fiquem preocupados porque sexta ou sábado, espero que sexta, eu vou trazer o melhor processador que eu tenho aqui no momento. Para fazer o teste de novo com essa placa de vídeo RX 570. E vamos ver até onde eu consigo levar o desempenho dela com um procedor bem melhor. Eu só queria mostrar esse aqui do S5 2640 porque as pessoas acham que o i5 passado tinha tomado muita surra da placa de vídeo. Ele realmente gargalou, mas não foi tanto assim. E, finalmente, aqui está a página do vendedor da placa-mãe no AliExpress, a SZ Computers Accessory Store. Está com 44% de avaliações positivas. A placa de vídeo no momento está custando R$ 319,00 mais R$ 19,00 do frete. Então, R$ 340,00 ao todo. Está mais caro do que eu paguei. Mas, como eu disse, eu gostei do vendedor, eu gostei também do produto. Então, é uma placa que eu até recomendo para quem estiver procurando. Ainda assim, nós temos essa placa-mãe aqui da Kisle. Kisle, não sei como pronunciar direito. Que é basicamente a placa-mãe que eu estava usando antes de comprar essa nova. A marca era diferente, mas eu tenho certeza que era só um rebrand. Essas marcas pegam as placas-mães do mesmo local. E está R$ 290,00 na loja oficial, com o frete gratuito. Como vocês podem ver, ela tem uma saída SATA 3 e somente dois slots de memórias. Mas, a minha opinião, pelo menos através dos testes que eu fiz até agora, é que se você estiver com um orçamento muito, muito limitado, e está querendo fazer uma configuração LG 2011, mas está pensando em pegar uma placa-mãe de R$ 300,00, só que é uma placa de vídeo de R$ 250,00, eu recomendaria você fazer diferente. A minha recomendação é que você pegue uma placa-mãe mais barata, como essa aqui que eu estou mostrando. Tem R$ 50,00 de diferença para a placa-mãe que eu estou usando atualmente. Também pegar somente duas memórias RAM ao invés de quatro, o que também vai economizar R$ 50,00, ao todo R$ 100,00. E se você está pensando em pegar uma placa de vídeo, por exemplo, um GTX 950, é mais vantajoso que você gaste R$ 100,00 em uma placa de vídeo melhor, como as RX 570. É uma placa de vídeo que tem uma VRAM de 4GB, diferente das outras mais baratas que tem de 2GB. E isso também vai influenciar nos seus jogos, porque mesmo que você esteja com 8GB de memória RAM, você vai estar com 4GB de VRAM na placa de vídeo, o que não vai te prejudicar nos gameplays, assim como vocês puderam ver nos meus testes. Então, repito, se você estiver com um orçamento muito apertado, e estiver em dúvida entre uma placa de vídeo melhor, ou investir mais em uma placa-mãe mais memória, eu recomendo investir mais na placa de vídeo. Bem pessoas, por hoje é isso. Ficou um vídeo um tanto confuso, que eu trouxe muitos assuntos ao mesmo tempo, mas eu queria falar de todas essas coisas aí, e fazer esse teste com essa placa-mãe, porque realmente não vi ninguém testando dual-channel contra quadri-channel. E é isso. Obrigado por assistir meu vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. Valeu, falou e tchau.